Na tarde da última segunda-feira, foi registrado um acidente fatal entre um carro e uma moto. Na rua S7, esquina com a rua S16, no setor Sol Nascente, na cidade de Gurupi. O motociclista, que é menor de idade, estava indo para o colégio quando ocorreu a fatalidade. Segundo informações dos bombeiros, o automóvel colidiu na lateral da moto, quando foi arrastada junto com um condutor por cerca de 5 metros. Subiu na calçada, vindo a parar próximo do muro de uma residência de esquina. O piloto da moto ficou preso embaixo do carro, com o pescoço completamente tossido, e foi preciso levantar o carro para retirá-lo. A equipe do SAMU chegou ao local e o médico plantonista atestou o óbito. A polícia britá também esteve no local, dando apoio no ocorrido. A nossa equipe de reportagem flagrou um acidente envolvendo uma moto e um carro entre a avenida S7 e a avenida S16, no setor Sol Nascente, na cidade de Gurupi. Infelizmente, a vítima veio a óbito do local. O Instituto Médico Legal fez a retirada do corpo. Eu sou Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias.